E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? A gente tá aqui hoje com a Mayara, maravilhosa, novamente. Oi gente. A Mayara só está aqui do meu lado porque ela é minha vizinha, tipo porta com porta mesmo. A gente mora no mesmo apartamento, no mesmo... não no mesmo apartamento, no mesmo prédio. Só tem a gente basicamente nesse prédio. O que é? Basicamente não, só tem a gente mesmo. É, só tem a gente mesmo nesse prédio, então tipo, todo mundo tá de quarentena, então a gente tá podendo se ver no momento. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa muito diferente, nada planejado. Porque a nossa intenção na realidade era só ligar a câmera e jogar alguma coisa, gravar um jogo, um desafio, alguma coisa assim. E aí a gente conversando aqui, a gente decidiu o que a gente ia fazer. Como é que eu chamo isso? Quem eu seria se fosse ali? Nixo, voltou a falar, Nixo. A gente ficou um papo cabeça aqui, que a gente falou. Vamos gravar esse papo, ficou uma filosofia de quarentena aqui. Foi bem bom o papo, amiga, eu acho que a gente precisa gravar isso. Aí a gente decidiu o que a gente ia fazer, tipo, um quem seria. Por exemplo, quem eu seria no BBB? Quem a Mayara seria no BBB? Então basicamente a gente vai pegar vários nichos, tipo séries, Disney, Harry Potter, filmes, livros, enfim. E a gente vai colocar e a gente vai tentar descobrir quem que a gente seria mais parecido com quem dentro desses nichos. Tudo pelo bem do entretenimento. É isso aí. Já deixa aqui nos comentários também, conforme a nossa conversa for rolando, quem vocês seriam em cada nicho. Pra gente saber, já ter uma ideia, discutir sobre isso. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita também, compartilha com algum amigo pra ele dar risada junto com a gente. Também saber quem ele seria no meio desses nichos, não é mesmo? Por que não? Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês e tem outras lá na descrição. E se você quiser seguir a Mayara nas redes sociais dela, as redes sociais vão estar aparecendo aqui embaixo pra vocês também. E bora pro vídeo. Ok, qual vai ser o primeiro? Eu acho que a primeira categoria pode ser o do início a este vídeo, que é BBB. BBB, né? Então, a primeira categoria que a gente vai fazer, como a Maria disse, é o BBB, que a gente tava discutindo sobre isso já. Foi o que originou a ideia do vídeo. É, a gente já tava, a gente já assiste, acompanha o BBB, ainda mais nessa quarentena, não é mesmo? Não julguem, porque... Aí é pra jogar, todo mundo tá assistindo. É, hoje em dia todo mundo tá assistindo, gente. Então a gente tentou adivinhar mais ou menos quem a gente seria no BBB. Mayara, você começa então. Eu acho, olha, eu acho difícil, porque assim, eu não me identifico 100% com os participantes que estão lá na casa. Não, mas vamos fazer assim, ó. Tipo assim, quem você seria 100%? É porque eu acho que, tipo assim, todo mundo tem um pouco de cada um. Então a gente meio que coloca assim, ah, eu teria um pouco dessa pessoa, um pouco daquela, não sei o quê, se você não tivesse 100%, entendeu? Entendi. Eu acho que eu teria um pouquinho, um pouquinho da Gabi. O fato dela cantar muito, eu me identifico muito com isso. Sabe por quê? A Mayara, ela é assim, quando ela encasqueta com uma música, ela canta o tempo inteiro. Ela é aquele disco riscado, que tipo, só fica naquela parte da música. Então, quando você vê, fatos reais, a Mayara tá cantando uma música lá. O dia inteiro, cantando a música. Das 5 minutos que ela parou de cantar a música, eu vou lá e começo a cantar, porque a música não saiu da minha cabeça. Entendeu? Ela fica na minha cabeça daí. Que além de cantar, ela compõe. Ela faz as próprias músicas. Vai. E os áudios da Mayara... Deixa eu terminar. Os áudios da Mayara, ninguém aguenta. Fala, fala... Comenta aí com as pessoas que tem grupo com a Mayara. A Mayara só manda áudio cantando. Se tem 2 minutos de áudio, 1 minuto e meio é ela cantando. Aí ela introduz o assunto que ela vai falar no áudio. Mas aí, já tá virando, já tá fugindo o tema. Tá me atacando. Eu acho que eu sou muito legal, eu entretenho as pessoas. Entendeu? E é por causa disso que eu faço isso. E é por causa disso que eu faço isso. Ninguém nunca viu o lado bom. Então, a Gabi, nesse pequeno quesito... Um pouquinho da Manu, que eu acho que também eu me identifico um pouco dela ser... Dela não curtir muito o conflito na casa, sabe? Ah, sim. Você seria um pouco disso mesmo. De compreender as pessoas, os dois lados. É, de tentar compreender os dois lados e não criar conflito. Você é ótima nisso, inclusive. E também acrescentando, você tem um pouquinho do Daniel, né, amiga? Então, aí é elas que estão falando. Eu acho que, por exemplo, sabe aquela cena do Daniel abrindo a banheira e saindo um monte de água? É muito você, amiga. Amiga, é muito você. Eu só me identifico por conta daquele episódio na escola, que falaram pra mim perguntar pro professor de biologia se cannabis era venenosa. E eu, inocente, que eu não sabia o que era cannabis, eu levantei a mão e perguntei, professor, cannabis é venenosa? E todo mundo riu de mim e eu fiquei assim, gente, o que que tá acontecendo? Mas eu fui super na boa do tipo, tirar a dúvida do coleguinha, que a dúvida do coleguinha pode ser a dúvida de todos, ou dos outros. E eu fiz pelo bem da educação da sala. Gente, a gente devia fazer um vídeo da gente sobre a escola, amiga. Ok, eu. Tá, eu acho que eu tenho um pouco de... De Manu, porque eu também não... Eu, às vezes, não vejo muita maldade nas pessoas. Me vejo um pouco na Rafa também. Mas é uma pessoa que, tipo, quer analisar muito as coisas. Consegue ler as coisas, no sentido de, tipo... Porque, às vezes, eu vejo, tipo, a Rafa falando e parece que ela tá assistindo junto com a gente. Ela sabe muito, né? Eu acho que eu tenho um pouco a ver. Quem vocês falaram que eu parecia também? A Mari. Concordo que eu seria um pouco a Mari, porque a Mari é muito desligada. E eu sou uma pessoa muito desligada. Não sei. Eu sei que eu sou desligada, mas eu não sei algum episódio agora. Ah, eu sei um. Qual? Eu sei um. Uma vez a gente tava aqui na casa da Mariana, a gente tava lá no fundo, lá que tem, tipo, Marinha Gourmet aqui na casa da Mariana. Aí, um amigo nosso tava falando de uma influência que ia levar a tocha olímpica. E ela tinha sido cotada aqui na cidade e tal, porque ela tinha bastante seguidores e tal, 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 tal. Aí, ele falou que ela era uma... Eu não sei se você quer que eu fale sobre isso. Como que é o nome mesmo? Stakeholder. É, uma stakeholder. E eu tenho essa matéria, eu já... Que ela era uma stakeholder, porque ele era de... ele é de marketing, essas coisas. Ela falou assim, não, porque ela é uma stakeholder, então, escolheram ela. Aí, a Mariana, brava, falou assim, escolheram ela porque ela tem aquele carrinho que anda. Não foi isso que eu falei. Foi sim, eu tava junto. Não, eu falei assim, não escolheram ela porque ela sabe andar naquele negócio, que eu achei que era aquele negócio... Overboard. É, eu achei que era isso, que era aquele que você anda em cima e aí ele... sabe que ele é... Eu achei que era aquilo. A Mariana ficou muito brava assim, mano, escolheram ela porque ela anda, sabe, andar naquele negócio. E a gente ficou assim. Talvez eu tenha um pouco do babu também. Que ele queria pegar sempre a minha lição que eu tinha feito, demorado pra fazer. E ele chegava só lá, 15 minutos antes da aula, com o caderninho lá. Ô, Ramos, posso pegar a lição? Eu acho que não, né? Eu demorei pra fazer o negócio. Aí eu falava, não, você não pode, você é folgado. Aí todo mundo ficava bravo porque eu falava a verdade. Então, acho que esse é do babu. É. Ô, cara, você é uma folgada, cara. É. Ele sempre fala assim. Talvez seja, tipo, meio Thelma também. Porque a Thelma, ela é muito tranquila no dia a dia, mas, tipo, quando pisam no carro dela, ela, tipo, fala muito a verdade. É, pode ser também, um pouco Thelma, assim. Em Harry Potter. Harry Potter. Não, acho que eu teria, eu seria um pouco de Harry. O Harry, assim, ele vai bem. É, ele vai bem, mas ele, tipo, num... Porque o Harry, o Harry também é sortudo. Eu me considero uma pessoa sortuda. Eu falei, Carpira, né? Eu me considero uma pessoa sortuda. Gente, eu não sei quem eu seria em Harry Potter. Sai mesmo. Não, porque eu não sei. Eu tenho um pouco de Hagrid. Porque eu tenho barba? Não, é, tipo, amigo, assim, legal. É, eu acho que... E ele também é meio cômico. É, eu acho que você teria um pouco de Hagrid mesmo. Ou um pouco de Fred e George, eu acho. Sabe quem eu acho que eu teria um pouco? É, você teria um pouco de Fred e George. Real. Fazer gracinha. É. Dá susto, as pessoas adoram dar susto. E eu teria um pouco... Eu acho que eu teria um pouco de Hermione, no sentido de, tipo, não fujam das regras. Quem seríamos, se fôssemos, princesas da Disney? Todo mundo já vai falar o meu. Eu não preciso nem falar. Mas ele não é Rapunzel. Eu acho que eu combino muito com a Rapunzel também, porque ela é meio bipolarzinha, né? Tipo assim, nossa, vou fazer isso, mas minha mãe vai me odiar. Mas eu vou fazer isso porque eu quero. É a minha antiga da minha vida. É. A minha mãe, meu Deus. Aquela cena é eu pura. Brilha, linda, flor. Eu queria ser Ariel, mas eu acho que eu não sou muito igual a ela. Olha, eu me identifico muito com a Tiana, naquela hora que ela tá, tipo, com os amigos falam, garota, você nunca sai. Nossa, é verdade, amiga. Por causa de ensaio, teatro, isso é uma frase que... Por causa de teatro, então é uma frase que eu sempre ouvi as pessoas falando. Você só ensaia, você só... É, tipo, mas de novo, no sábado. Ou, tipo, você quer sair... Vamos sair no sábado? Não posso, tem ensaio. É. É, tipo, sempre isso. Eu entendo. Eu acho que você tem um pouco de Ana, também. Eu não sei se eu amo. É. Mas a Mayara, você tem um pouco de Ana, porque ela é meio cômica. E ela é desligada. Desligada, e ela também, tipo, não sei, você tem um pouco de Ana mesmo, eu acho. A relação de Friends. Tá, eu falo da Mayara. Eu acho que a Mayara, às vezes você faz umas caras que é muito Rachel. Parece que você assistiu um negócio que você quer, tipo, imitar Rachel. É sim, amiga, você... Igual o Kaique, o Kaique vai entender quando eu falo. Porque o Kaique, ele fala, tipo, ele é o Chandler, velho. Você tem várias coisas que também parece o Kaique, que você parece assistir, você fala assim, quero imitar Rachel. Daí você faz umas caras de Rachel, assim. Olha, gente. É sim, juro. Às vezes eu vejo a Mayara e falo, nossa, mano, essa cara é muito Rachel. Porque o E.J.P. Aniston, a gente, assim, sabe? Eu acho que você tem um pouco de Joey. Que você é meio bobona. Eu acho que ela fala porque ele é ator e você também tá... Faz sentido isso também, mas é que você é meio bobona igual ele, sabe? Mas acho que é mais Phoebe do que Joey. Não, amiga, eu acho que... Você acha? Eu sempre achei que era mais Phoebe do que Joey. Tem um pouco de Phoebe também. Claro. É porque, tipo, a Phoebe, ela tem um negócio de boba, mas meio doidona. O Joey, ele só é bobão, entendeu? Ele é inocentão e você é meio inocentona também. Entendeu? É nesse sentido. Entendi. Então é Rachel, Joey e Phoebe. É. Tá. E tem o Chandler também, que ele é bem engraçado. Tá. O Chandler, porque o Chandler... Ah, não sei. Porque o Chandler, ele tem umas sacadas. E você tem essas sacadas também. Tipo, umas sacadas do nada, sabe? Eu sou um elenco inteiro, né, Brasil? Eu acho que você também tem um pouco de Rachel, amiga. Mas que sentido. Sabe no primeiro episódio que ela corta os cartões de crédito? Eu acho muito você ali. Que tá tipo, ai, gente... Vida adulta. Mas você tem bastante Mônica também. Quem conhece a Mariana sabe. Milena controladora. Eu tenho bastante Mônica. Você tem bastante Mônica. Negócio de... De querer ser anfitriã. Ache que isso é um... Ai, é verdade. Esse episódio, tipo, Mariana total. A Mônica fazendo, tipo, mil cookies e chegando assim. Falando, vem pra minha casa. É muito eu. É muito você, amiga. É muito eu, amiga. Tipo, vamos lá. Tipo, não, a gente vai na minha casa. É verdade. É muito eu. Ross, porque você vai casar várias vezes, certeza. É mentira. Mentira, mentira, mentira. Mas eu acho que eu tenho um pouco do Ross. Nesse sentido de, tipo, se apaixonar... Tipo assim, viu a primeira vez e já tá apaixonada. É, Mariana. Tem isso. E ela fica falando a pessoa... 15 mil... Igual o Ross, mas você não faz isso, né? Meitiu e Mônica. Awww, gente. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, a gente faz parte 2. Gente, foi só uma conversa, um bate-papo aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se divertiu muito fazendo isso. Se vocês quiserem parte 2 desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Aproveita também e deixa aqui nos comentários algumas sugestões do que vocês querem ver de entretenimento aqui na quarentena de vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Aproveita também e compartilha esse vídeo com algum amigo. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Fiquem em casa.